Esta sexta-feira não deve apresentar grandes mudanças em relação a esta quinta-feira no tempo. De acordo com os meteorologistas, o dia continua ensolarado, o céu claro, a umidade do ar baixa e as temperaturas daí estas sim aumentam, podendo chegar a marca dos 35 graus em alguns municípios, principalmente lá na fronteira oeste. Bom, por aqui na Serra Gaúcha, a mínima ronda 14 graus e a máxima 30 graus. Em Porto Alegre oscila entre 21 e 33 graus. Bom, o que chama a atenção mesmo nesses últimos dias no estado é a baixa umidade relativa do ar, que desde o começo da semana, gente, tem estado muito abaixo aí do período, principalmente da tarde, abaixo dos valores considerados os saudáveis em diversos municípios gaúchos. De acordo com a Metsul Meteorologia, entre as centenas de estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia espalhados pelo Brasil, a que registrou o menor valor de umidade relativa do ar do país nesta quarta-feira, sabe onde foi? Campo Bom, na Grande Porto Alegre, com apenas 13%. Na sequência, veio o novo compartimento lá no Pará, com 15%, Cabrobó, em Pernambuco, com 16%, depois volta aqui para o sul, Serafina Correia e São Vicente do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, com 21%. Por isso, a dica é, beba bastante água para se manter hidratado. Com informações da previsão do tempo para o portal LeuV, Lilian Donadelli. Com informações da previsão do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Com informações da previsão do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul.